Nós amamos a energia criativa da cidade e é muito contagiante, 100%! Você devia tentar fazer isso na sua comunidade também. Onde quer que você viva, sempre tem algo pra se inspirar e novas formas de se expressar. Quem sabe? Seu novo visual pode ser seu melhor trabalho. Vejo vocês no próximo vídeo. E mais uma coisinha, não se esqueçam, vocês são amados! Tchau, daba!